Boa noite a todos, presidente Paulinho, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham na TV Câmara através da internet e da TV. Quero começar meu tema livre, estava vendo na internet ali um grupo, Jacarezo Iudo, Roninha. Uma munícipe reclamando que ela pediu liberação de uma rua, para que no dia das crianças os munícipes daquela rua pudesse alugar alguns brinquedos e tornar o dia mais feliz para as nossas crianças. E o pedido dessa liberação, pastor, foi negado pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Gente, vamos usar o bom senso, a gente tem que sempre estimular as coisas que vêm do social. Arrume uma solução, eu não sei ao certo qual seria a rua, se é um lugar de trânsito que seja uma rua essencial, mas que se não for ali, dê uma outra solução, um outro lugarzinho, para que a comunidade possa se juntar, juntar o dinheirinho, Valmir, contratar aqueles brinquedos infláveis e colocar aí para as crianças. Paulinho, tem um dia das crianças aí um pouco mais feliz. Fica o meu pedido. Vou começar meu tema livre, pode começar aí colocando o vídeo, por gentileza. As demandas que chegam no nosso gabinete, eu quero pedir a poda de uma árvore que fica ali na rua Lions Club, ali no Jardim Maristere, causando um transtorno enorme para a população. Como a gente nota nas fotos, a copa da árvore já está pegando aí os fios de energia, e daqui a pouco vai causar acidente. E a outra demanda, ali a gente pedindo as manutenções necessárias, lá na praça Laudelino Santos, conhecida como a Praça do IP, lá no Santa Maria, Roninha. Tiraram, a praça está precisando de pintura, manutenção dos bancos. Nesse tempo de pandemia aí, que o pessoal ficou tanto tempo dentro de casa, às vezes, um passeio na praça, um passeio perto de casa, e é bom para espairecer um pouquinho. E a terceira reivindicação, você pode voltar lá, é da nossa amiga Flávia, enfermeira, que trabalha comigo lá na Santa Casa, lá no Parque dos Sinos, vamos ver. Para que a gente, o ano passado, foi inaugurar a praça lá no Parque dos Sinos, e já... Tem outra palavra, não é? Roubaram, depredaram a placa que leva o nome da praça, inclusive do ex-verador dessa casa aí, o Genésio, do INPS. Então, peço aí, fizemos esse pedido, peço que a secretaria levar a placa, Hernani. Olha lá. Então, eu sempre digo que votar não é transferir responsabilidade, é se corresponsabilizar. Munícipe, com certeza, também tem que fazer a sua parte. Já encaminhamos todas essas demandas aí, a Secretaria de Meio Ambiente. Mudando um pouquinho de assunto, fiquei muito feliz, voltamos para um projeto importante, semana passada, que foi dar o título de utilidade pública ao moceiro Aicarim. Pode colocar o vídeo. Um grande abraço ao padre Antônio Maria, que já realizou centenas, milhares de trabalhos de evangelização, e, como eu disse para ele, com certeza, a cidade de Jacareí fica mais especial, por ter vocês aí prestando esse serviço, não só para a nossa comunidade, para o Estado, para o país. Parabéns, Paulinho, pela iniciativa do seu projeto. Mudando um pouquinho de assunto, tivemos bastante na imprensa, pode colocar o vídeo, por favor. Quero agradecer a casa aqui, a todas as integrantes da TV Câmara, no dia 23 de setembro, participei do Bom Dia, do programa Bom Dia na TV Câmara, com a apresentadora Isabela, também queria agradecê-las aqui publicamente, a oportunidade que nós temos aí de mostrar um pouquinho do nosso mandato. E hoje, o dia cheio, eu tive na Rádio Mensagem, um abraço, Doni, e logo em seguida gravei o espaço parlamentar com o nosso amigo Márcio Martinelli, da TV Câmara. Obrigado aí a esses dois importantes veículos de comunicação do nosso município. E aí, quero dizer que sempre esse vereador estará à disposição e agradeço aqui publicamente a oportunidade que tivemos de mostrar um pouquinho do nosso trabalho para a população da nossa cidade. Hoje ainda, Valmir, atendindo o meu gabinete, a senhora Flávia e a senhora Cleusa, representante da ASPAD, pode colocar o vídeo, por favor. ASPAD, Associação e Pais dos Amigos do Down, das crianças, das pessoas que têm síndrome de Down aqui na nossa cidade, fazem um trabalho muito importante. Vieram pedir ajuda com as emendas impositivas e eu pude orientar elas, nós precisamos fornecer para elas uma orientação jurídica maior para que nós não destinamos a emenda a essas aqui e o prefeito não tenha como realizá-las. Então, nós vamos fazer uma nova reunião com o nosso jurídico, com o jurídico, vamos ver se a prefeitura manda alguém também para eu participar, para que nós destine a emenda e que ela possa chegar aos finalmentes e que eles usem esse dinheiro para atender com dignidade, o trabalho que eles já realizam há anos, tradicional, a população com síndrome de Down na nossa cidade. Mudando um pouquinho de assunto, estamos aqui no mês de outubro, um mês importante para a saúde da mulher, um mês, Valmir, que nós precisamos chamar a atenção para a prevenção. Tanto do câncer de mama, quanto do câncer de colo de útero. Pode colocar o vídeo, por favor. Para quem não sabe, o Outubro Rosa foi criado na década de 90 pela Fundação Susan Coleman for the Cure. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença e proporcionar maior acesso ao serviço diagnóstico e de tratamento e contribuir com a redução da mortalidade. Eu vi aqui a Maria Amélia falando anteriormente para mim, e eu vou falar um pouquinho das curiosidades aqui sobre o câncer de mama. Talvez, Edgar, mais importante que até o autoexame seja a realização da mamografia anualmente. Por quê? Porque qual é a função da mamografia? É rastrear lesões subclínicas, lesões, pastor, que seriam, se tornarão um câncer palpável, um nódulo palpável, um câncer mais avançado, às vezes com um ano, um, dois anos de evolução. Se a mulher faz a mamografia, Roninha, todo ano, ela tem a possibilidade de pegar esse câncer no comecinho, quando ele ainda não é um nódulo palpável, quando ainda é uma lesão subclínica, que vai permitir um tratamento muito mais conservador, e aumentando, assim, exponencialmente, a chance de cura dessas mulheres. E aí, faça um pedido. Um pedido aí para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria, e para o prefeito Isaías Santana. A gente faz muito, a gente vê as mulheres reclamando nas redes sociais aí, com a demora para se fazer mamografia. Vamos fazer uma força-tarefa esse mês, vamos fazer com que celebrar de verdade esse Outubro Rosa. fazer mutirão de mamografia, uma oportunidade para investir naquilo que realmente precisa. E também chama atenção aí para orientar as mulheres para a coleta do exame do Papa Nicolau. A gente vê na prestação de saúde aqui, que sempre a prefeitura traz, sabe quantos exames de Papa Nicolau, Hernani, nós fazemos por ano aqui na cidade? Entre 11 e 12 mil. Olha quantas mulheres da nossa cidade, numa população de 220 mil habitantes. Nós temos aí, no mínimo, aí 60, 80 mil mulheres que deveriam estar fazendo esse exame, e apenas 11 mil estão fazendo. O câncer de colo de útero também é um dos cânceres mais frequentes na mulher. e, infelizmente, hoje, no ano de 2021, uma coisa que pode ser prevenida, pode ser diagnosticada por um exame relativamente simples e difundido, continua matando. E isso é inadmissível. Então, que a gente aí faça uma força-tarefa para que a gente consiga... A gente, na época da campanha, tinha dado a ideia, Valmir, tinha feito o programa de governar a parte de saúde da criação da Casa da Mulher. E isso acabou não saindo do papel. A Casa da Mulher, que a gente imaginava que fosse um lugar que nem vacina, que a mulher pudesse chegar lá e colher seu Papa Nicolau com um custo baixíssimo do que a gente tinha planejado, porque a própria enfermeira pode estar fazendo essa coleta do Papa Nicolau. Então, vamos fazer... Foi o primeiro ano que eu vim de rosa, porque eu falo, às vezes, a gente não tem muito o que comemorar, mas hoje eu vim de rosa para fazer um pedido de verdade, para que a gente faça, tenha medidas efetivas, Hernandes, para mudar de verdade a vida das pessoas. E quero terminar meu tema livre de hoje com um vídeo falando um pouquinho da conscientização sobre o tubo rosa e o câncer de mama. Boa noite a todos. Todos os anos, mais de 57 mil mulheres receberão o diagnóstico de câncer de mama somente no Brasil. No mundo todo, esse é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres e também a maior causa de mortes por câncer entre elas. Muitas vezes silencioso, o câncer de mama normalmente atinge mulheres entre 40 e 69 anos. O histórico familiar, maus hábitos de vida e a longa exposição a hormônios femininos podem aumentar as chances do tumor. Conhecer o próprio corpo é importante, mas não é tudo. Somente a mamografia pode detectar o câncer em estágio inicial e, assim, expandir as chances de cura. O câncer de mama pode atingir todos nós. Talvez não diretamente, mas estima-se que uma em cada 12 mulheres terão um tumor nas mamas até os 90 anos. São mães, avós, irmãs, amigas, companheiras. Todos levamos no peito uma mulher especial. Esta luta também é sua. Abrace as mulheres da sua vida. A Câncer de Média 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 A Câncer de Média